Nós já vimos que a matriz métrica com componentes G e J definidas pelo produto escalar dos elementos de base naturalmente associados ao sistema de coordenadas sobre a superfície é realmente um tensor. Ou seja, sob transformações de coordenadas, digamos QI para QI linha, estas componentes se transformam da seguinte maneira. Ou seja, no sistema com linha, as componentes da matriz métrica têm a seguinte forma. Isso caracteriza realmente um tensor. O que nós vamos fazer agora é mostrar que a derivada covariante deste tensor é igual a zero se a conexão é igual ao símbolo de Christopher. Então, vamos usar a definição da derivada covariante de um tensor de segunda ordem com índices covariantes. Então, G e J ponto e vírgula K é dado pela seguinte expressão. Vamos agora usar o fato de que as conexões são os símbolos de Christopher. Ou seja, vamos escrever os símbolos de Christopher em termos da métrica e suas derivadas. Nós já vimos que vale a seguinte expressão. Fazendo agora esta substituição, nós obtemos o seguinte. Eu sugiro que você faça esta substituição por você mesmo em uma folha de papel e confira com este resultado. Vamos reescrever esta expressão de uma forma similar, mas um pouquinho diferente. Agora nós podemos ver mais claramente que nós temos aqui um delta de Kronecker delta mj, porque eu tenho uma contração nestes índices n. Isso aqui, essencialmente, é o resultado da multiplicação da matriz g pela sua inversa. E aqui eu tenho um delta de Kronecker delta mj. Isso significa que nestes termos que estão aqui, onde eu tenho m vai aparecer um j e aqui onde tem m vai aparecer i. como é mostrado nesta equação. Nós vemos agora que, por exemplo, como estes dois índices j e i são simétricos, este termo é exatamente igual a este. Aqui eles se somam. Então, vamos escrever aqui. Por outro lado, eu tenho aqui gJK,i e aqui também gJK,i com uma diferença de sinal. Então, estes dois termos aqui se cancelam. E este termo aqui, ik,j, também se cancela com este termo que está aqui. Então, só estes dois aqui se somam e só sobra isto. O que resulta em zero. Ou seja, nós provamos que a derivada covariante do tensor g e j, relativamente à coordenada k, é igual a zero. Sempre que as conexões forem iguais aos símbolos de Christoffel. Este resultado é consistente com o fato de que nós usamos o tensor métrico para subir e baixar índices. Então, por exemplo, se nós temos um vetor com componente i, ele está relacionado com a sua representação covariante. Então, estas, digamos, são as componentes contravariantes de um dado vetor e estas aqui são as componentes covariantes. E nós já vimos que elas estão relacionadas desta maneira. A relação inversa também vale. Então, aqui nós subimos índices, nós também podemos baixar índices. Se nós, por exemplo, tomamos a derivada covariante desta expressão, vi ponto e vírgula k, nós temos o seguinte, g e j, v j, derivada covariante. Estas aqui são relações para as componentes da derivada covariante. Então, aqui vale a regra de Leibniz que eu deixo para que você mostre como exercício. Então, aqui vai ficar g e j ponto e vírgula k v j mais g e j v j ponto e vírgula k. Mas, como nós provamos que este termo aqui é zero, o que nos sobra é isso, vi ponto e vírgula k é g e j v j ponto e vírgula k. Isso é consistente com o fato de que o tensor métrico pode ser usado para subir ou baixar índices, não somente de vetores, mas também de tensores e tensores de qualquer tipo. Nós já vimos que a derivada covariante é um tensor. Então, aqui o tensor métrico está baixando o índice da derivada covariante. Similarmente, nós podemos provar que a derivada covariante do tensor métrico com índices superiores, ou seja, índices contravariantes, também é zero. O que é de se esperar, porque deve valer também esta relação aqui. vai se esperar, porque deve valer também esta relação aqui. Obrigado.